Então é uma emenda constitucional necessária que mescla a sensibilidade social de permitir que nesse ambiente de calamidade, de profunda tristeza nacional, possa o Estado estar presente na vida das pessoas com a instituição de um auxílio emergencial. A pauta dos vereadores também é uma pauta nossa do Senado e daremos andamento a todas essas medidas, levando em conta essa sensibilidade dos vereadores. Essa é a prioridade absoluta do Senado Federal, que é o aumento da escala da vacina, as políticas públicas de atendimento o mais urgentemente possível através de leitos de UTI. É uma tristeza profunda para todos nós, senadores, para todo o povo do Estado de São Paulo, e um dia muito triste na vida nacional. Reforça a nossa vontade, o nosso desejo de vencermos essa pandemia, que levou o Major Olímpio, levou tantos brasileiros que igualmente choram a perda, os familiares que choram a perda dos seus entes queridos.